Deus mandou um homem, Deus falou, Deus mandou, Deus mandou, saiba que sou o grande, que foi isso, se você escober, vamos soltar esse moito aí pra fora aí, vou até agarrar muito, hein? Vem, que esperto, gostado. Esse é tudo, eu sou. Deixa eu botar a agarrar, eu sou. Sábado, 8 de abril de 2017, tornada em Santa Maria Magdalena. Sábado, 8 de abril de 2017, tornada em Santa Maria Magdalena. Sábado, 8 de abril de 2017, tornada em Santa Maria Magdalena. Sábado, 8 de abril de 2017, tornada em Santa Maria Magdalena. Sábado, 8 de abril de 2017, tornada em Santa Maria Magdalena. Sábado, 9 de abril de 2017, tornada em Santa Maria Magdalena. Sábado, 9 de abril de 2017, tornada em Santa Maria Magdalena. Por que você vira a motante? Que? É. Segura esse cavalo. Opa, segura a mão pera. Ixi, já ficou batido novo. Onde é? Aê batido, senhor. Ei! Puxa, quantos errados eu posso? Opa! Opa. Opa. Opa! Aê batida, avião. Passou. Aê batida, avião. Aê batida, avião. Ei! 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 Ei!